Olá, meu nome é Mariana, sou aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e eu vim falar um pouquinho sobre como foi essa experiência com o Amplifica nos bootcamps, tanto do nível 1 quanto do nível 2 do Google for Education. Então, na verdade, onde eu trabalho, na escola que eu trabalho, ela já é uma escola modelo Google, então desde que eu entrei e quando estudava lá também já estava começando a desenvolver com os alunos, a ideia de todos utilizarem Classroom e as plataformas da Google, né? E as ferramentas. Então, agora que eu voltei para a escola para dar aula como professora, eu comecei a me informar, né, como eu conseguiria, então, fazer a prova do nível 1 e do nível 2 da Google for Education. Então, eu procurei, encontrei o Amplifica, e encontrei os bootcamps dos dois níveis, que era exatamente o que eu procurava. De início, eu achei que, né, seria um desafio para mim, mas, ao mesmo tempo, eu também já estava acostumada bastante a utilizar as ferramentas da Google. E isso foi um grande auxílio nesse processo. Mas, com certeza, ao assistir os tutoriais da Carla, principalmente a força dos colegas ali, sempre ajudando qualquer dúvida no grupo, isso, com certeza, foi um diferencial muito grande para que eu conseguisse passar tanto no nível 1 quanto no nível 2. Eu passei no nível 1 uma semana atrás, na sexta-feira, e depois, em menos de uma semana, eu fiz, na terça-feira, o nível 2, a prova do nível 2, e passei. Graças aos dois bootcamps, eu fiz primeiro todo o treinamento da Google mesmo, lá na plataforma, no site, no Central Training ali da Google. Fiz todo o treinamento da Google, e depois fiz todas as atividades, todos os exercícios do bootcamp, tanto do 1, e depois fiz a mesma coisa, o mesmo processo para o nível 2. Foi muito legal poder participar. Agradeço imensamente o Amplifica, né? Digo para você que está na tentativa, que está pensando em fazer, está pensando em se inscrever, está pensando em ser um professor certificado da Google, tenha coragem, enfrente esse medo, essa insegurança que você tem, e vá fundo, né? Não precisa estar preparado, como a Carla sempre diz, para fazer a prova. Basta ir e fazer. E se você já mexe com a plataforma da Google, ou se ainda não conhece, se intere das ferramentas, veja como que funciona, abra, mexa, realmente, mexa nas plataformas, não tenha medo de mexer, não vai dar errado, vai dar tudo certo. E é isso que eu desejo para vocês, muita coragem e perseverança, que vocês vão chegar lá, assim como eu também cheguei. Então, agradeço a Amplifica, agradeço a Carla, por essa oportunidade de participar desses bootcamps, e fazer parte também de uma professora certificada da Google, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.